Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai finalmente aproveitar e testar ele, o PC Gamer de R$ 1.600, que a gente deixou zero bala e tá funcionando bonitão. Vamos ver agora se valeu apenas R$ 1.600, com GTX 1070 da Gigabyte e 74770, claro, de quarta geração da Intel, com 4 núcleos e 8 threads, 16 gigas de render da R3 de 1.600 MHz, fonte Corsair CX 600, 600 watts de potência, daí sobra. E é isso, de performance é isso, né? Como é que fica essa configuração nos dias de hoje, galera? Por R$ 1.600, quanto FPS, que qualidade gráfica que a gente vai conseguir ter? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, se gostar já sabe, deixa o like e se inscreve no canal, se junta a nossa atualidade informática e é isso aí, vamos lá. Muito bem, galera, tô aí, PC Gamer ligado, com o GPU-Z amostra aqui pra gente. A gente já consegue ver a GTX 1070, 16 nanômetros de litografia, lá de 2016, putz, parece que nem faz tanto tempo que tem essa série 1000 aí da NVIDIA, mas faz, né? Memória GDDR5 da Micron, os 8 GB, beleza. Tem um benchmarkzinho aqui, um renderzinho, basicão, só pra gente ver funcionando. A placa vai rodar em PCX16, geração 3.0 do PCI Express, é a placa e a placa-mãe rodam assim, então é realmente dentro das tecnologias de cada uma, não tá dando gargalo em nenhuma parte sobre isso. Aqui no processador, o i7-4770, os 4 cores, as 8 linhas, as 8 threads, é isso, né, galera? Frequência base de 3.4 GHz, vamos ver na hora da gameplay como é que vai esse turbo boost. E eu espero que fique um pouquinho maior, um pouco mais alto esse clock. Na memória, memória RAM é 16 GB de DR3, estão rodando a 1600 MHz, é a frequência da memória. Eu acho que não, eu acho que é a frequência base desse set também, nem suporta mais que isso. E é isso, cara, basicamente é isso. Então vamos aproveitar e vamos jogar! Muito bem, galera, primeiro teste que a gente vai fazer aqui, pra deixar o bagulho pesadão já, não vou aliviar de começo já. Deixa eu desligar esse rádio aí que tá doidão. Nenhuma estação. Aí, a música tava boa, mas não posso deixar tocando. Bem, galera, vamos ver como é que tá configurado, tá? Eu acho que eu até vou mudar alguma coisinha aqui. O jogo abriu assim, tá? Vídeo, resolução Full HD, tela cheia, Vsync desligado, então o máximo que der de FPS a gente vai, o PC vai tá gerando. No gráfico, coloquei o preset alto e AMD Fidelity FX Super Resolution, o FSR 2.1 em modo qualidade. Ou seja, tá dando uma ajudinha de upscaling aqui, tá? Poderia deixar desligado, mas agradecer a AMD, que deixa isso aqui ainda. Então a gente consegue ter um jogo bonito e ainda dar uma aliviada no peso gráfico pra GPU. Vou deixar no modo qualidade, vamos ver como é que fica assim. Pena as informações, comecei a contar média. Ó, não vou andar ainda, tá? Tô com a Matocono aqui, passou a Ferrari do futuro. Tá calipando esse carrinho, Marcos? GPU, 97% de uso, ó o clock dela, 2000 MHz, consumo 145 watts, 155, blá blá blá, variando. O TDP dessa placa é, é 150 watts, se você não me falha a memória é. Deixa eu ver na minha cola aqui, galera. 1070, TDP da GTX 1070, 150 watts, então tá bem dentro. Temperatura, 59 agora, bateu 60 graus Celsius, tá bom, a gente limpou tudo isso aqui também, né? Consumo de VRAM da GPU, que tem 8 gigabytes, tá usando um pouco mais da metade, ó, 4,4 gigabytes. Já o processador, o i7, que eu acredito que vai ser o que mais vai pegar aqui, que afinal de contas ele tem o poderoso de um i3, que é um processador de entrada. 78 graus Celsius, a gente tá com o cooler box, a gente fez toda aquela limpeza, melhorou a temperatura, mas ainda vai ficar rodando numa temperatura meio alta, né? Uns 80, 85, que vai ser normal do i7 usando um cooler box. Porcentagem de uso do i7 em 84%, isso aqui vai subir bastante quando eu começar a andar com a moto aqui, ó, a gente for começar a andar no mapa e começar a ter mais NPC, mais carro pra desenhar. O processador vai ter que mandar mais informação pra GPU e provavelmente ele vai bater quase 100%, ou 100% de uso. Consumo do i7, 61 watts, tá bom, a fonte é de 600 watts, ó, tem muita coisa sobrando. Consumo de HUD é da i3, tá, em 9 gigabytes, a gente tem 16, e é isso, paradinho aqui, deu uma média de 59, 60 fps, tá bom. Vamos ver como é que vai sendo andando agora, ó, olha lá, 99% e 7, já bateu, fps caiu pra 30. Eita, coisa boa, 28, 27 fps, putz grila, aí foi de cair, aí foi de cair pra trás. Como é que pode, né, galera? Como pesa o processador esses jogos aí? Mundo aberto principalmente. Ó, se eu for na ação mesmo aqui, na movimentação no mapa, vai pros 90, 100% de uso do i7 e vai cair o fps, que ele vai dar gargalo, né? Ó, alivia, a GPU já foi pra 70, 80% de uso. Ai, 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 me arrebentei. Porque aliviou pra ela. Agora, se eu ficar andando a pesão aqui, a gente não vai andar tão rápido pelo mapa, teoricamente dá mais tempo de carregar os arquivos novos pra frente. Quantidade de RAM a gente tem legal, tá sobrando bastante ainda. Não chega a cair pros 20 e poucos fps, que deu ali 28, 27 antes. Fica nos 30, 40, que eu acho que ainda é legal, né? Modo história aqui, dá pra brincar, mas já é nígido que tem essa limitação, né? O que que dá pra fazer nesses casos aqui, galera? Cara, aproveitar que tá em 40 fps, não é tão acelerado a coisa, e desfrutar do gráfico, tá? Se sobra a placa de vídeo, aumenta mais os gráficos e deixa o jogo mais bonito possível. Até que dê pra fazer um equilíbrio legal, de ter a mesma quantidade de fps e ter o jogo mais bonito. É isso que dá pra fazer, pra aproveitar o melhor que o PC pode oferecer. Ó, 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 mancando aí, tá bem? Tá bem, moça? Tá doendo o meu pescoço. Tá com uma proteção cervical aqui, cara? Acho que não tá muito bem, não, né? Ó, aqui tem outra. Acho que já tá melhor, já. Acho que não tá tão torta. Ó o encontro das irmãs. Triste, né, Silvio? Tô triste. Ó, aqui tem outra torta. Gente. Ó, ó, melhorou. Comprar uma coisinha? Então tá bom. É, basicamente é isso. Vamos fazer uma baguncinha aqui, vamos ver. Queria achar uns... Aqui nesse beco deve ter bandido, vamos ver. Fala aí, bandidagem. Ó, tem bastante NPC, né? Isso aqui pesa bastante pra processador também, tá? Ó, aí deu uma queda maior. Olha lá, ali tem bandido. Toma. Presente de Natal. Ué, mano, explodiu minha bomba? Que coisa é essa, rapaz? Rapaz, que que é isso? Homem do céu, me deu um tiro. Já tô caindo duro. Ele tem card chefão, bicho. Ixi, fui pro beco. Fui pro beco é errado, eu acho. Ih, me hackearam. Ih, vai cair a casa. O que que eu tenho de arma aí? Putz, ah, não vou me lascar. Bem, vou me sacrificar por vocês. Polícia junto? Ah, não. Era policial aquele cara lá? Eu não sei, cara, eu vou sair correndo. Tu não é polícia não. Ai, ai, ai. Não tem nem bala direito, cara. Não tem nada que ver com isso aí. Vambora. Ah, regou. É, galera, nossa média ficou 48 FPS, mano. Então é isso. Vamos ir pro próximo game. Muito bem, galera. Agora com ele. Vocês acharam que não ia aparecer? Mas vai. O Miranha. Marvel's Spider-Man Master Edge. Vamos ver. Como eu configurei o jogo? Pã, 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 pã. Esse aqui também pesa bastante o processador, tá? Ele é melhor otimizado, mas também suga um núcleo valendo. Por isso que eu gosto de usar ele nos testes aqui também pra gente ver. É um mundo aberto diferente, mas usa bastante processador. Enfim, tela cheia em Full HD mais uma vez. V-Sync desligado. Upscaling. MD FSR 2.1 também. No modo equilibrado agora. Antes eu tava testando no modo qualidade. O gráfico com o preset alto. Então é Full HD alto com FSR no modo equilibrado. Vamos lá. Começar com a média agora. Paradinho tá assim, ó. Processador 84% de uso. Temperatura tá legal, até mais... Logo vai bater uns 80 graus, eu acho. Mas enfim, tá bom. Clock do processador eu nem cheguei a reparar e falar antes, né, galera? Tá basicamente em 3.7 GHz. Pra um processador de bons anos atrás. É uma frequência bem legal, né? 3,7 GHz é bacana. Consumo de RAM quase chegando em 10 GB. Consumo de VRAM quase 6 GB. Lembrando que tem 8. Temperatura da GPU em 56 graus Celsius. A placa de vídeo é a que mais tá de boa. Tá tranquilaça aqui. Usando 53%, ó. Já dá pra ver aqui onde é que vai ter um gargalo, né? Até o TDP da GPU diminuiu. 105, 120 watts. O clock se mantém fixo em 2000 MHz. Então tá. É isso. FPS 78, 80. Vamos ver andando agora, ó. Vai, Miranha. Porcentagem do processador de uso, 88, eu vi 90%. Porcentagem de uso da GPU, tá sobrando muito. Não precisava nem ligar o FSR, tô achando. Tô achando não. Eu tenho certeza. Vou até desligar, já. Vamos desligar o FSR. Pão, pão. Desligado o upscaling. Não necessito. Assim o jogo vai ficar mais nítido. Vai ficar mais bonito. Tem mais eficácia e ativar mais algumas torres. Mas olha aí, ó. Agora sim, 90% da GPU. 85, ainda tá dando gargalo. Vou começar a contar média de novo, tá? 64 FPS. Vamos lá, vamos lá. Esse meu espaço aqui não tá funcionando muito bem, parece. Aê. Dei uma trancadinha agora, 1% low foi pra 4 FPS. Consumo de RAM, 10 GB. Consumo de VRAM em 6. Porcentagem de uso do processador, é 84, 87, 90% bate. Não cheguei a ver, chegar no 100% que nem antes. Tá até que se segurando. Até achava que ia aumentar mais a porcentagem de uso da GPU, mas tá se segurando também. Bem, eu acho que dá pra aumentar, melhorar gráfico ainda. Gráfico, preset, muito alto agora. Vamos ver como é que fica isso aí. Muito alto. Miau. Ó, louco, cara. Andei e voltei pro mesmo lugar de antes. Tô bom de mapa. Onde é que eu tô? Mudou grande coisa, né? Botei pro muito alto. Pum. 92%. 98% da GPU agora que bateu. Mas se eu olho pra baixo aqui, ó. Cai bastante, né? Porcentagem de uso. Se eu olho mais pra cima, parece que aumenta o uso mais da GPU. Pra num lugar mais alto, que tem mais prédio, a GPU sobe o consumo. Quer ver? Ó. Naquele prédio mais alto lá. Ó. Ó, aí foi pra 96, ó. Olhando os prédios de cima. Diferente. Mas tá tendo um certo gargalo, sim, de processador. Porque a GPU não encosta nos 99% de uso. Não é possível, cara. Esse jogo aqui, ele vai pesar nela. Uma 1070. Então isso é um gargalo de processador que a gente tem, sim. Enfim, galera. Dá pra jogar bem. Deu umas travadinhas, uma engasgadinha aqui lá. Mas no geral, não me estraga muito a experiência, tá? Vou jogar um modo história aqui, tranquilo. Não vou... Não vou mexer muito meu saco, não. E a média ficou em 56 FPS. 1% low ficou realmente mais baixo, que deu uma engasgada aqui e lá. Foi em 24% low. Mas a média, quase 60 FPS encostado, né? Fixo. Acho que tá legal. Bacana. Com PC de 1600, né? Um jogo como esse. Gostei. Então é isso. Vamos começar a dar uma aliviada agora. E ver em jogos mais leves, como que vai ficar isso aí. Muito bem, galera. Agora com eles. E se é assim... Coma, vagabundo! Show que é, rapaz. Faz tempo que eu não jogo aqui, mas vou dar uns headshots, esses vagabundos. Bem, configurei o vídeo como... Fogadeira, tela cheia. V5 desligado. Qualidade muito baixo, 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 baixo. A única coisa que tá ativa é a renderização. Renderização multinuclear que tá ativa. Que vocês falam que é pra configurar assim mesmo, né? Caralho, vagabundo. Bem, vamos ver as informações aqui. E vou começar a conta média agora. Agora o negócio é... Ai, ai, ai. Bem, vamos lá. 1% low já ficou meio ruim, né? Ai, tem negro de tudo que acranta aqui, rapaz. Bem. Tô mal, tô mal. Média tá agora 199 a pé. Né, mas não dá pra nem respirar, cara. Foi pular na minha frente, ó. Tá louco. Vamos ver. Aqui vai ter um que eu sei. Ai! Bem, GPU em 35, 16% de uso, 30% de uso. Processador também em 38, 40% de uso. Temperatura muito boa de processador e GPU. Consumo de RAM tá em 1,5... Ah não, perdão. Consumo de VRAM. Consumo de VRAM em 1,5 GB. Ai. Consumo de RAM em 7,5 GB. Sobrando bastante, sobrando... Ih, quase 10 GB disponíveis aí de RAM ainda. Vem, vem, vem. Vem na minha. Não veio, né? Vamos pegar, Dio. Vagabundo, ó. Vamos ver agora. Aqui. Aqui que eu vou pegar um. Toma. Toma. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tá valendo. Média em 192 FPS. É, 1% entrou em 77. Tem umas quedinhas. Mas dá pra ser competitivo, cara. Vocês estão vendo que o GPU é muito competitivo, não é mesmo? Ai. Opa. E minha internet me deixou na mão. Ah, aqui vai muito mais tranquilo, né, galera? Dá pra reclamar aqui. Ih, 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 ih. Ah. Tá ótimo. Vamos lá pra o próximo jogo. Muito bem, galera. Tamo aí agora com Overwatch 2. Uau. Vamos ver como que tá configurado isso aqui. Tela cheia. Full HD. Ah, eu posso colocar um Full HD com mais hertz aqui, ó. Picar. Muito bem. V-Sync desligado. Os gráficos em Ultra com AMD FSR 1.0. Vou deixar no 2.2. É isso aí. Começar a conta média. Vamos lá. Bora, time. Ah, meu. Cadê o meu suporte? Sumiu. Vamos lá, então, galera. Analisando o sistema. Como que tá sendo usado. Processador. 63% de uso. Temperatura boa. Tá mais frio. É que eu tomei o mesmo. Ah, rapaz. Boa. Boa. Parabéns. Meu Deus, cara. Tô todo errado. Não consigo nem enxergar. Parece que tô meio mesmo. Tô com essas luzes aqui do esporte na minha cara. Tá, desculpinha. Aham. Toma. Quer o tá aqui, rapaz? Tô achando o quê? Tom, toma. Toma. Muito obrigado. Nossa, média 126 FPS, 1% long e 70. Acho que tá bom. Consumo de RAM é bem alto, né, cara? Pra ser um... É aparentemente um jogo mais leve, mas usa bastante RAM, hein? Opa. Boa. Ih, agora foi pro saco. Boa. Boa. Ó, GPU em 80% de uso. Consumo de VR é bem mais tranquilo, né, galera? Isso é mais pesado que o próprio CSGO. É de se esperar. Ah, e agora eu também, né? Opa. Ah, dá pra jogar e curtir bastante, né? Processador e GPU. Nenhuma limitação muito grande. GPU, eu não cheguei a ver bater 90% de uso na GPU. Processador também tá bem mais tranquilo. Pode ter um gargalo ainda que a gente não consegue ver. Porque os dois não chegam a bater 100%. Hello. Tá ótimo, né, galera? Isso aí. Muito bem, galera. Então é isso aí. Essa performance pra gente ter uma ideia do nosso PC Gamer de R$1.600 do mercado livre. Cheio de poeira, a zero bala. O que vocês acharam? Tem suas limitações. A maior parte delas por parte do processador. E é isso, né? É basicamente um desempenho de 3 mais recente. Um i3 de décima geração. Também ele opera bem nessa margem também de porcentagem de uso. Em jogos de mundo aberto, nos 80%. Começa a andar, bate 100% de uso. Parece bastante um i3 mais moderno. Só que se a gente for ver, pra comprar um PC novo, com um i3 de décima geração e mais uma GPU que vai ser mais fraca do que uma 1.070 dessas, a gente já vai pagar R$2.600, R$2.700. Melhor do DDR4, claro, que é uma coisa mais nova. E daí a possibilidade de upgrade mais pra frente e depois vai ser melhor. Aqui eu já tô usando o máximo da plataforma. Muitos de vocês comentaram, ah, MW, mas tem ainda o i7 e o 4790 que dá pra colocar. Em vez desses 4770 que tem aqui. De fato, tem um i7 que é mais forte. Nessa época a gente não tinha um i9 ainda. Então é o máximo do máximo, vai ser um i7 desse. Um i7 que vai ter a mesma quantidade de núcleos e threads, ainda vai ser um 4 barra 8, só que vai ter uma frequência maior. Ou colocar um i7 desbloqueado pra overclock, um final K, pra aumentar mais a frequência. Também dá um caldo a mais. Só que aí eu dependo de uma placa mãe que também dê o suporte pra isso, pra conseguir fazer esse overclock. Não é o caso. Deixa eu até ver aqui na colinha, no meu aplicativozinho aqui, que mostra a referência de processador. 4790... Não, eu vou ir na quarta geração Intel, direto aqui pra me olhar. Deixa eu ver. i7 de quarta geração 4790, 4790K. É, é isso aí. Olha, vai ser um quad-core com a frequência base. É um i7 que nem esse aqui, só que a frequência base é 3.6 GHz. Esse aqui é 3.4. Não vai mudar grande coisa no final do dia, tá, galera? Esse aqui ficou rodando a 3.7 GHz, com Turbo Boost. Esse 4790K, ele vai ficar rodando com 3.8, 3.9 GHz. É uma frequência maior, mas não é. Não é o que vai dar. Nossa, uma grande diferença. Sinceramente, acho que não compensa o investimento. Muda muito pouco. E é isso, cara. Mas por R$1.600, acho que tá bem legal. Ainda mais com um HD de 2TB legal. Bem condicionado, um SSD de 500 GB também, que é bastante armazenamento pra rodar bastante jogo. Pra ter bastante jogo, né? No fim do dia, tá show de bola. E é isso, galera. Esse foi o PC Gamer de R$1.600,00 do Mercado Livre. Espero muito que vocês tenham curtido. E só um aviso pra vocês, galera, que daqui a alguns dias a gente vai ter a nova turma do MESDMW, o meu curso de montagem e manutenção de PC e notebook. Se você tem interesse em aprender mais sobre o PC, comprar alguma coisa e recondicionar ela, fazer funcionar, dar aquela cara de novo pro PC, aproveitar um preço mais baixo por tá mais feinha aquele computador e tu compra mais barato e dar o jeito que nem a gente fez aqui nesse caso, que é aprender mais sobre isso, introdução à eletrônica, voltada, hardware. E aprender mais sobre conserto de GPU, que vão ser as novas aulas que a gente vai ter agora na versão 4.0, nessa nova turma, é a primeira turma versão 4.0. A gente vai ter aulas de conserto de GPU com o Paulo Gomes, o mestre das GPUs. A gente já fez um monte de vídeo com ele aqui no canal, ele manja demais. E a gente vai ter aulas novas com ele. E também vão ter novas aulas de conserto em Macbook. Então se tu quer aprender isso aí, clica no link aqui embaixo na descrição e cadastra o teu e-mail e aproveita a condição especial dessa primeira turma da versão 4.0 do MetaMW. E por fim também, galera, finalizar esse PC do Mercado Livre aqui, mostrando pra vocês que a jornada continua. Porque aqui ó, aqui tem mais um PC de Mercado Livre que eu encontrei. Não vão ficar com raiva de mim, cara. Esse aqui custou R$ 1.300,00. E também me parece que vai prestar bastante. Então fica ligado que a gente vai dar sequência e vai ver nos próximos vídeos do canal. Se gostou, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, se junta a nossa turma em MW Informática. Obrigado pela força de sempre. Grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu. E aí 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 E aí